Já se passou mais um ano e nós ainda sem falar Estamos nisto à meia-vida e continuamos a tentar Meu amor, nós já não vamos lá chegar O melhor é nem sequer querer entender Também vês que só não estamos a afinar A esperar o que não está para acontecer Todos os dias olhamos um para o outro enamorado E dizemos porque queremos que um dia vamos ser casados Mas meu amor, tu sabes, depois quando vem a maldição Eu sei de cor o que digo e o que tu vais dizer Nós andámos um para o outro com tal dedicação Que tu pensaste eu não te vi nem tu a mim quiseste ver Que tu pensaste eu não te vi nem tu a mim quiseste ver Que tu pensaste eu não te vi nem tu a mim quiseste ver